Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando o que a Liliane está fazendo. Olha só, dá pra ver certinho? Eu fiz em TNT colmeias, né? São organizadores pra gaveta, pra guardar roupa, pra tudo, gente. Isso aqui é muito prático, a gente pode utilizar pra organizar não só, como eu vou fazer aqui pra vocês verem, as camisetas, mas também dá pra colocar na gaveta de meia, dá pra colocar calcinha, sutiã, você organiza tudo e te reduz muito o espaço, né? Você consegue reduzir muito organizando tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu peguei pra organizar, a gaveta das camisetas do meu marido, que ele gosta de andar de bicicleta, então, ele tem umas camisetas que são, assim, muitas e facinho de dobrar, facinho de organizar. Eu vou colocar aqui, ó, uma lá, tá vendo? Já dei uma organizada nenhuma e o bom que dá pra empilhar depois uma em cima da outra. Vocês vão ver que ele fica bem firminho e se você não quiser colocar em gaveta, quiser colocar dentro do guarda-roupa já uma bem em cima da outra, também reduz o seu espaço, você organiza tudo, dá pra colocar por tamanho, por cor, né? Aí, você vê um jeitinho mais fácil de fazer aí. Eu vou te mostrar como que eu dobro pra poder encaixar dentro aqui. Essa eu fiz uma medida de mais ou menos uns 27 cm aqui na distância, que é o que vai dar certinho pra colocar as camisetas, mas você pode fazer menor, tá? Se vocês quiserem, depois a gente consegue fazer o passo a passo num vídeo, e eu te mostro como que eu faço essas costurinhas aqui, ó, pra ficar dobradinho assim, ó, vincadinho certinho, tá? E esse TNT aqui é o TNT que ele é um pouquinho mais grossinho, mas você pode fazer com o TNT normal, que dá tranquilo, tá? Então, eu vou mostrar como que eu tô dobrando pra poder organizar. Bem fácil. Essas camisetas aqui, elas são aquelas que não amarrotam, né? Então, eu já deixo aqui assim, todas já estão quase na mesma posição, eu coloco a manga pra dentro. Acho que eu tô na frente, né? E enrolo, faz um rolinho, tá? Algumas aqui são com zíper, eu já deixo fechado. Só enrolar. Essas aqui, elas não amarrotam mesmo. Então, eu vou colocando aqui. Essas eu vou colocar separado, que depois... Fazer... Olha. E essas camisetas, é só as camisetas dele andar de bicicleta. Então, tem bastante. Se você colocar numa gaveta, o espaço nem dá. Essas aqui, eu vou deixar pra dobrar depois, que eu vou colocar em outro. Aqui, facinho, ó. Dependendo o volume que der a camiseta, cabe até dois. Duas. Coloca aqui. Ó, rapidinho, gente. E bom que depois você consegue visualizar qual que você vai pegar. Dá pra fazer nas de malha também, tá? É só deixar a dobradinha, dobradinha certinho, que na hora que você for retirar pra uso, elas não vão se... Ó, esse daqui eu fiz, ele cabe dez. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vão caber dez camisetas aqui. Dependendo do tamanho da sua gaveta aí, do seu espaço, você pode fazer até com mais. Ou você pode fazer mais espaço aqui, colocar duas, dependendo o volume. Pra roupa das crianças é uma maravilha isso, porque geralmente não dá tanto volume, então você consegue organizar melhor. Ó, certinho. Essa daqui soubeu que eu vou colocar em outro. Tá vendo? Então, eu tô aqui dobrando em cima da cama. Você faz aí num lugarzinho que você acha que fica melhor. Então, dá até pra separar mais ou menos por cor, né? Quem for camiseta, você consegue organizar as mais claras, as mais escuras. E aqui, ó, se você não for colocar em gaveta... Vou puxar pra vocês verem. Olha como ela fica firminha. Então, você consegue empilhar uma em cima da outra. Muito prático. Muito... E na gaveta vai ficar assim, ó. Eu vou colocar na gaveta e vou mostrar pra vocês como que vai ficar certinho. Olha, pra mim a gaveta, nesse tamanho, deu certinho. Tá vendo? Coube duas e ficou certinho. Então, na hora que você for pegar a sua camiseta, você já consegue visualizar quase que todas. Porque quando a gente deixa empilhado uma em cima da outra, a gente perde... Às vezes, sempre usa a mesma. Sempre vai ficar com a mesma. Então, aqui, nesse caso, organizando assim, a gente consegue visualizar todas. Dá pra fazer organizando a roupa das crianças, as bermudas, as calças, né? Pras meninas, as sainhas, as bermudinhas. Então, fica bem organizado, bem prático. E eu tô fazendo assim. Simples, né? TNT é um material barato, que dá pra gente ter facilmente aí. Quem costura, faz rapidinho uma peça dessa. E se você gostou, ficou comigo até agora pra ver como que ficou essa gaveta arrumada. Vamos colocar nos comentários. Comenta aí pra mim se você quer que a gente faz o passo a passo dele. Pra poder você fazer aí na sua casa também, organizando. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima!